Eu não prometo neste mundo estrugir O meu nome, oh, que Deus me chamar Pois eu creio na promessa Em que Deus já vai cumprir O nome de Jesus me torne, oh, que Deus me chamar Glória, glória, aleluia Eu vou me ouvir em Jesus me chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar